Para de pensar Para de comparar Para de pensar De duvidar Desconfiar Para de pensar Para de comparar Para de pensar De duvidar Desconfiar Não vou olhar Pra trás Se apertou Meus erros Seus erros Nossos erros Porque não faz Sentido se vingar Ter pena De si mesmo Para de pensar Para de comparar Para de pensar De duvidar Desconfiar Para de pensar Para de comparar Para de pensar De duvidar Desconfiar Eu vou Eu vou E eu pro frente Eu mostro Respeito Por mim Por você E por nós Não vejo a hora De viajar De experimentar De sonhar Com o futuro Com o futuro Para de pensar Para de comparar Para de pensar De duvidar Desconfiar Para de pensar Para de comparar Para de pensar De duvidar Desconfiar Um dia você percebe Quem você realmente Pessoa independente Você Você Um dia você percebe Ferimento sem você De te fazer melhor Por você Por você E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto